Oi, pessoal! Bem-vindo ao meu canal! Vem com a Sofia! E, gente, hoje, como vocês podem ver, eu tô caracterizada de festa junina. E vocês também, né, gente? E aí, galera! Sossô, o que a gente vai fazer hoje de festa junina? Hoje a gente vai fazer uma gincona de festa junina. Então, vai ter pescaria, vai ter negócio pra acertar na boca do palhaço, vai ser essas coisas assim, entendeu? Caraca, só brincadeira de festa junina, então. Aham. E é o seguinte, vamos jogar em dupla, então. Isso aí. E ver quem faz mais ponto, é isso? Sim. Vamos ver qual a dupla que vai ganhar mais desafio de festa junina. Preparado? Eu só sei que a minha dupla vai vencer. Será? A gente pode morrer perto, né, gente? Só vai ganhar se você estiver comigo, né? Vamos fazer assim, vamos tirar, então, 0 e 1, pra ver quem vai ficar com o Sérgio Sossô. Quem botar 1, joga com quem botar 1, e quem botar 0, joga com quem botar 0. Preparados? Vai. Então, vamos lá. 0 e 1. E eu e Sossô, acho que eu sou um buhara. Vamos lá, então. Duplas formadas. Antes de começar as brincadeiras, o que a galera tem que fazer? Tem que deixar o like, se inscrever, e aperta o meu, porque eu quero apertar, mas eu não tenho nem de novo. Então, vamos pra primeira brincadeira? Vambora, vambora. Vamos pro primeiro desafio, que é o desafio da pescaria. Como é que vai funcionar esse desafio, Sossô? Vai ser assim, as lucras são eu e Gabriel, e calado e Vinícius. Aí vai ser assim, primeiro vai eu contra calado, e depois Vinícius contra Gabriel. Aí cada um vai ter 1 minutinho, gente. É isso, quem conseguir pescar mais, peixe-feixe ganha. Então, vambora, a gente fica nas posições de vocês. Eu falei assim, a gente calma. Sossô, por favor, ganhem. Vamos lá, vamos lá, cala a 2. Bora. Estou contigo. 1 minuto. Então, 3. Calma, calma, calma. Ó, varinha pra cima. Vai começar, cronômetro na tela. Preparados? Não. 3, 2, 1. Valendo, valendo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pera aqui, ó. Vamos lá, Sossô. Já pegou. Solta aqui. Boa, solta, solta. Vai pegando o rei. Ô, não bota a mão não. Vai, vai, vai. Bota a mão, próximo, próximo. O tempo está passando. Vamos, vamos, Sossô. Vai, vai, vai. Boa, boa. Mais um. Vai, Sossô, você consegue. Ele já está com 2. Boa, boa. Isso, vai, vai, vai. Já bota o outro. Vai, vai. Próximo, próximo, próximo. Vai, vai, Sossô. O tempo está passando, meu Deus. Já passaram? Vamos lá, vamos lá. 25 segundos. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Vamos. Vai, próximo, próximo. Isso, isso, isso. É, boa, boa. Vai, vai, próximo, próximo, próximo. Vai, vai, vamos lá. Estamos com 3. Contestaram 40 segundos. Calma aí, Sossô. Próximo, próximo, próximo. Boa, boa. Vai. Isso, esquece esse. Pegou, pegou. Esquece esse. Pegou. 50 segundos. Vamos lá, vamos, Jossô. Vai, vai. Não, pegou, pegou. Boa. Não. Vai, Jossô. Vai, segundo, segundo. Vai, vai. Boa, boa. Acabou, acabou o tempo. Nossa, Jossô, acabou o tempo. Acabou o tempo. Bora, tudo bem. Meu Deus do céu. Agora eu vou esperar. Esperamos pra constar. Não, pera. Tem que contar, tem que contar. Ah, é, tem que contar. Porque vai ter o balso, isso aí. Senhor. Vamos lá, vamos ver. Quantos a Sossô fez? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4? Ganharam. A Sossô conseguiu 4 peixes. Ó, o Carlos fez 1. Ele vai segurando. 2, 3, 4, 5, 6. Peixes. Sossô, olha só. Agora sou eu contra o Vinícius. A gente tem que mandar bem pra gente ganhar esse desafio. Entendeu? A gente fez 4, eles fizeram 6. E agora vai, eu e o Vinícius, a gente tem 1 minuto pra somar e ver quem fez mais. Quem fez mais pontos, beleza? Mas agora, uma dúvida. Fala aí. Você vai tirar os peixes e vai tocar de volta pra juntar? Ou você vai continuar com os peixes aqui e vai colocar o ponto? Não, vamos colocar tudo na água de volta e ver quem faz mais pontos. Beleza? Bora pra próxima rodada. Bora, bora, bora. Pessoal, agora a gente tá indo pra próxima rodada. E olha, eles passaram 2 pontinhos na nossa frente, mas agora o Gabriel tem que pegar 8 peixes. A gente que vai ganhar. 8 peixes. Nada disso. Eu que vou ganhar. Mas então, ó. A gente vai, eu vou colocar aqui pra nós. Então vai. 1, 2, 3, me vai andar. Vem se eu sou bem, né? Vem perto já. Caraca. Virou pra cima. Mais nele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais quase. Pera aí, Gabriel. Vamos, eu sou. É, eu peguei um. Pega lá, pega lá. Bora, bora, bora. Vamos, é o próximo. Vai, próximo. Vai, vai ser aqui dele. Sai, mulher. Pô, Sofiana, pôs de lança, filha. Beleza, beleza. Eu vou atrapalhar o dele. Atrapalhar, atrapalhar. Mostra, é muito difícil. Vai, vai, vai. Peguei, vai. Tira, tira, tira. Tira com a mão aí, tira com a mão aí. Boa. Você tira com a mão. Senhor. Peguei outro, vai, vai. Vai. Eu nem sei mais o que eu tenho o cronômetro. Tem que ver o cronômetro. Vai, vai, vai. Volta. Peguei. Peguei. Próximo. Não sei quanto tá. Pronto, já peguei o jeito, pessoal. Já peguei o jeito. Cadê o cronômetro? Vai, vai, vai. Pera, pô, pô. Vai, mulher. Empurra, tira, empurra. Aí, peguei. Vai, peguei. Vai, vai. Tira com a mão. Quanto tempo tem? 30 segundos. Meu Deus, 30 segundos. Pronto. Pronto. Acabou. Acabou, Alê. Vou embora. Vai, 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 vai. Acabou, acabou. 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 Vamos. Vamos ver agora como é que foi a segunda rodada. Vamos lá. Conta. Conta vocês aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Vamos lá, Fábio. Fez cinco. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Ganhamos, Alê. Empatou. Gente, gente, tira. Virou mais dois. Mentira. Mentira. Então, tudo bem. A gente ganhou o primeiro desafio, então. Isso aí. Os pontos vão estar na tela somados. Vamos para a segunda rodada para somar mais pontos. Um ponto mais. Então, beleza. Boa sorte para vocês. O próximo desafio a gente tem que ganhar. Vamos ganhar. Beleza? Então, vamos arrumar o próximo desafio e vamos embora. Pessoal, agora vai ser um jogo diferente. Vai ser o que foi das arbolinhas. Vai ser assim. A gente vai ficar, por exemplo, aqui no um. Aqui vai um ponto. Se você acertar do um, né? A gente vai um ponto. Aqui tem cinco. Se a gente tem acertado cinco, vai ser um ponto. Se eu tiver, vai ser um ponto. Se eu tiver, vai ser um ponto. Deu para entender? Isso aí, galera. Vamos manter as mesmas duplas. O placar está aí na tela para vocês. Vai somar nos pontos. E vai ser o seguinte. Eu e Sossô, vamos ter cinco argolinhas daí. Não. É dez peças. Não, é assim. Cada dupla vai ter dez argolas para jogar. Entendi. E a gente vai ter que jogar as dez. Aí você pode usar a estratégia que você quiser. Se quiser só jogar do 15 pontos, pode. Se só quiser jogar do 1, pode. Se quiser intercalar, jogar um, jogar no 5, jogar no... Se quiser não jogar, pode. E é isso. O lance é fazer a quantidade de pontos com dez argolas. Então fechei. Sem tempo. Então, beleza. Vocês começam. A gente começa. A gente vai fazer argolas. Acho que a gente pode jogar tudo de 1. O que você acha? Bom. É mais chance. É mais garantido. A gente tenta alguns do 15. Só não pode perder. Vamos começar, então? Vamos. A gente está aqui na linha do 1. Começando. 3, 2, 1. Vamos. Tá, agora vamos para o 5. 5 pontos. Nossa. Acho melhor a gente voltar para o 1, não. Quer que eu tenha no 15? Calma, calma. Vamos pensar. A gente já fez. 3, 4, 5 pontos. A gente já fez. 5 pontos. Se a gente acertar do 5 agora, a gente vai para 10. Pensa no 5. Droga! Eu acho... Vai. Do 15? Iê! Eu vou tentar jogar do 5 agora de novo para a gente fazer 10 pontos, pelo menos. É. Vai perder? Perdeu! Perdeu tudo! A gente fez 5 pontos. 5 pontos agora de 5. Agora eu vou falar um outro para vocês. Aqui eu vou falar um outro para vocês. Fala isso, Sam. Eu fui jogar só para ver como que era. Gente, eu acertei logo o 15. Então, assim, eu mereço o meu 15 pontos, né, meu filho? Não, não merece nada. Agora que está valendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar tudo de novo. E já vamos começar a rodada em ir da Sofia. Vamos lá, então, Sussu. Preparada? Preparadíssima. Agora estou preparada. Qual vai ser a nossa estratégia? A gente vai jogar tudo do 1. Os dois sobrem, né, para o 1. Aham. E aí? Então, beleza. Isso aí. Então, vamos lá, vamos lá. Então, não sei o que é que a gente vai ganhar. Vamos começar, hein. 3, 2, 1, valendo. Olha, Peixe, tu colocou que... Não, peraí, peraí, peraí. Calma, peraí, não, peraí. Ô, o que foi, o que foi? A Sofia está fazendo assim, ó. Olha o pé dela onde está, ó. É da linha, é aqui, ó. Então, bora, então bora. É para dar uma mini jogada. Tá bom, tá bom. Ah, vocês fizeram assim, ó. A gente jogou. Chama o VAR, chama o VAR. Então, tá bom. Vamos de novo, eles reclamaram antes da jogadora, né? Então, vamos lá, valendo. Ó, estou aqui na linha. Ó, estou na linha, estou jogando. Ih, errou, errou. Pô, Gabriel. Calma aí, calma aí. Sobrou um. Beleza, tem quantos pontos? Sei lá. Tá. Caraca, uma vacila isso daqui. Mas calma, chá. Eu vou no cinco aqui. Estou no cinco. Tu não acertou todo mundo, Gabriel. Estou acertado no cinco. Cinco pontos. Vamos embora. Pô, mas o Gabriel é grandão. Ele fez um piscinho. Vai no cinco. Sim, seu não está aqui no caio. Você é boa. Você quer tentar se for o último do quinze? Você mandou bem, né, outra vez. Vem aqui no quinze, ó. Eu vou gravar um. Aqui, ó. Aqui, ó. Duvido. Duvido. Vai, se eu sou você, você é boa. Você consegue. É assim, né? Se as pessoas quiser, eu vou tacar mesmo. Mas tá bom, tá bom. Virem dois, quatro. A gente conseguiu fazer. Seis, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos. Mais cinco. Não, sete pontos mais cinco. Isso aí. Por que sete? Doze pontos. Porque um foram cinco. Porque um acertou cinco, entendeu? Então, eu e Sossô ganhamos o primeiro vídeo. Bate aí, Sossô. Mas também somou os pontos. A gente conseguiu ganhar. Agora, galera, vai ter o segundo vídeo de Ferro Junina. E já, já, vocês vão conferir semana que vem no canal. Né, Sossô? Isso aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Da Pescaí, a gente ganhou com 11 pontos. Eles fizeram nove. E agora, da Argola, a gente fez cinco pontos. Eles fizeram 12. Então, eles ganharam aí o primeiro vídeo. Então, vamos para o próximo vídeo? Vamos embora. Semana que vem no canal, Sossô, para vocês. Tamo junto. Vamos embora. Uh. Uh. Tchau.